Rainha das cores do Sairé, em tanto beleza e esplendor de mulher, sorriso de Deus a orgulho de fé, rainha de guerra e beleza, é rainha do Sairé, uma explosão de luz e cor, uma explosão de amor, vem festejar minha rainha. Hoje, pergunta o que é? Dança minha rainha com o sol do Sairé, Maria Pessoa! Dança minha rainha do Sairé, Maria Pessoa! Dança minha rainha do Sairé, Maria Pessoa! Amém. 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 Amém.